As borboletas voam sobre o meu jardim São cores vivas pousam sobre as onze horas Nas rosas claras, violetas e jasmins Um beija-flor traindo a rosa amarela Beijo a bela, margarida e fiel Apolidades tão cravadas de ciúme E o beija-flor beijando flores a granel Pétalas, asas amareladas Pétalas, respinho seco, folha, flor, lagarta Pétalas, as flores...